Esse é o quinto ano da nossa campanha Ponto a Ponto de Amor, onde eu peço para que você nos envie novelos de lã, quadradinhos como este, de 20 por 20, ou mantas prontas. Pode, você pode mandar mantas prontas assim. Tudo isso será distribuído para crianças carentes quando começar oficialmente o inverno, no dia 21 de junho. Eu espero a sua contribuição. Dá tempo. O endereço está aí na tela. Rua Tarobá nº 6, Jardim Maria Luísa, TV Tarobá, em Cascavela. Você de todo o Brasil pode mandar pra gente. Estou esperando o seu amor e a solidariedade que vem aí do seu coração em forma de lã de quadradinhos.